E se hoje é sexta-feira, eu vou de bailão, liguei na princesa Cabelinho tá na régua, bigode fininho no pique da favela É que hoje eu vou sair com ela, é que hoje eu boto tudo nela É que hoje eu vou dormir com ela, catucando forte a sua xeréca É que hoje eu vou sair com ela, é que hoje eu boto tudo nela É que hoje eu vou dormir com ela, catucando forte a sua xeréca É no pique da comunidade, é no pique da comunidade, é no pique da comunidade E se hoje é sexta-feira, eu vou de bailão, liguei na princesa Cabelinho tá na régua, bigode fininho no pique da favela É que hoje eu vou sair com ela, é que hoje eu boto tudo nela É que hoje eu vou dormir com ela, catucando forte a sua xeréca É que hoje eu vou sair com ela, é que hoje eu boto tudo nela É que hoje eu vou dormir com ela, catucando forte a sua xeréca É que hoje eu boto tudo nela Legenda por Sônia Ruberti